Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara esse é meu segredo Assim como o de Madara o meu olho é vermelho Katsuki não sabe as minhas intenções Não passam de piões em minhas manipulações Intrangível meu poder em outro nível Derrotados no caminho me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube tudo Roube todo dia Há um monstro na aula Varejando seu sangue Rumo a bicho sem calda Hoje chega aqui que exames minhas escamas Não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas Tachista nevo com a Sama errada Caro, tenho muito chac Nunca me derrotaram Vai gai Pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi eu te raço como um corvo Nunca nem procurado por traição Eu matei meu clã O meu pai e minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quanto arrogância Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança Quando não tiver meus olhos Meu irmão de volta ao ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Bukeris Vamos casá-los Kichurikis Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Kichurikis Capuzo, só me importo comigo mesmo Quero que acesso as suas mãos Eu só ligo o seu dinheiro E não venha me dizer que não basta de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Eu furo essa pena sangue em todas as missões Aumentando minha vida roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Metrículo Metrículo Eu tenho cinco Branco e preto Eu sou o zesso Validade mais somente como manipulação Desde cedo É em segredo Alterar a história em busca da ressurreição A real motivação pro plano da lua Pra reviver minha mãe até você cagulhar Quando for se referir a mim Cuidado como fala Você tá falando com um homem que matou de ramadera Ei! Sete minutos! Hakatsuki Criminosos colecionando demônios Hakatsuki 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 E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Hakatsuki 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 Procurados Por que eles Vamos cascá-los De juriquis Criminosos colecionando demônios Hakatsuki Hakatsuki Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Remegados Estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem se achote Os beijás mais procurados do mundo Hakatsuki 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 Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu ta sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem Vem Meu nome é Pain, no Pain no Game Destrui Konoha com Shinra Tensei Toca a minha gang, que eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei, me vingarei Corro e nega um Deus eu me tornei Ensinarei a dor pra vocês Chorem eu verei matar meu sensei Só tem RPS, talvez se não mexa Comparados com a gente os cagos parem ser moleque Eu vou explodir sua fila, principalmente teorica Botei a minha teologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é machacina Isso é punição divina De uma terra onde a chuva sempre cai do céu Ouça uma verde asa junto de papel Só mais um é fã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger meu gato, isso é o meu papel Na vila da chuva, tristeza nas ruas Porque todas as guerras De quem é a culpa Já vivei Pra vocês Vou matar quem entrar Entrar No caminho de bem Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Com meus fantastes não tem coração Mostra-se no solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Vai ter ternamente em minha voz Meu portinho sou renegado Bichos serão capturados E o plano principal Dominado mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não merece com a Akatsuki Eu portinho sou renegado Bichos serão capturados E o plano principal Dominado mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não merece com a Akatsuki É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus Achim, eu sou mau Não tem ninguém igual Um ataque depois se ama Feira e tal e tal Tá com medo? Assuma Eu que matei, eu assuma No que me igual Quem me enterri Ok, não morri Trolei igual zumbi Voltei Sabe que eu retalho Forte e estraçalho Chega Maronara Tem mó cara de otário Falou, falou, falo Mas nunca se amparo Eu sou adversário Só pra casa, vamos pra casa do cara Deitada Minha argila é explosiva Ei, cara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica Que reconheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas Que são literalmente Eu tô cuspindo bombas FU A arte é um pux O chupacuxa Enquanto as três foi BU Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica BU É Eeeh Sete minutos Takatsuki Nerdy Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu porteus são renegados Bichos foram capturados Viu o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mau aqui Não mexe com a Katsuki Meu porteus são renegados Bichos foram capturados Viu o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mau aqui Não és Katsuki